Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô gravando aqui um pouquinho diferente essa introdução que eu havia esquecido e eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz essa maquiagem, ó, tá bem iluminada, parece ser difícil, mas não é, tá super facinho então fique aí e confira o vídeo. Então, gente, vamos começar a fazer essa make, eu amei, a make vai ser feita basicamente com essa paleta, tá? É uma paletinha da City Girls, essa daqui é na versão B, comprei ela bem baratinha, foi uns R$7,00 mais ou menos, menos de R$10,00 lá na 25 de março vou começar no côncavo com esse tomzinho aqui, ó, que ele é meio rosadinho, tá? E essa paleta, ela é bem pigmentada vou pegar aqui o pincelzinho da Macrylan, esse daqui é o C11, que é um pincelzinho mesmo pra esfumar ó, eu sempre preparo a minha pálpebra com o corretivo e agora eu vou vir com a sombra, com a mão bem levinha, esfumando essa sombra clarinha, ó, todo o meu côncavo, do início até o finalzinho, tá? Lembrando que quanto mais eu me aproximar da sobrancelha, mais levinha a minha mão fica, tá? Bom, agora eu já venho no finalzinho da minha pálpebra com esse marrom bem escuro, olha, quase um preto um pincelzinho assim, um pouco mais fofinho e vou dando batidinhas aqui, ó, como se fosse na diagonal, tá? Venho depositando bem a sombra, não subam muito pro côncavo, que é pra não ficar depois muito ruim de esfumar ó, venho aqui dando batidinhas, mais ou menos até a metade do olho, tá bom? Com esse mesmo pincel, o C11, eu vou pegar agora esse marronzinho aqui, ó, que ele é bem clarinho eu tiro bem o excesso, tá? E venho esfumando as bordinhas aqui, ó, desse tom mais escuro e aqui na parte de dentro também A gente, depois de ter esfumado bem aqui, ó, a bordinha desse escuro eu vou vir com essa pastinha aqui, ó, que é da marca da Audrey Cassatt essa marca aqui, ó, pra quem ainda não conhece o meu tá até apagadinho porque eu uso bastante mas eu vou deixar o contato dela aqui no box de informações, tá? Essa pastinha é uma fixadora de sombras e glitters vou pegar aqui com um pincelzinho, língua de gado pequenininho e vou aplicar aqui, ó, só onde eu vou aplicar o meu pigmento Bom, apliquei a minha pastinha fixadora, você pode aplicar o fixador que você tiver eu vou usar também o pigmento da Audrey, eu vou usar o Diamante Golden Angel que é esse tom aqui, ó, bem dourado e vou misturar também um pouquinho desse daqui, ó, que é o Diamante Golden Marrom, tá bom? Ele é bem bonito também Vou pegar um pincel assim, ó, bem fininho Ó, primeiro eu vou aplicando um Eu venho pegando aos poucos e venho dando batidinhas que é pra ele grudar bem aqui, ó aonde eu apliquei o fixador, tá? Agora eu vou pegar a outra cor e vou aplicando por cima Primeiro eu apliquei o Diamante Golden Rosé e agora eu tô aplicando o Diamante Golden Angel, tá? Sempre dando batidinhas E eu subo um pouquinho além da linhazinha da minha pálpebra que é pra quando eu tiver com o olho aberto ele aparecer melhor Mas é pouca coisa Bom, após terminar de aplicar todo o pigmento eu já fiz o delineado eu gosto de fazer o delineado primeiro, ó E agora eu vou vir com essa palhetinha da Belly Angel mas eu só vou usar esse pretinho aqui, ó que ele é bem pigmentado, tá? Vou pegar um outro pincel e vou dando batidinhas bem aqui, ó no finalzinho do delineado Eu gosto desse preto que ele é bem pigmentado Ó, ele é bem pigmentado mesmo Aí agora eu vou vir com o pincel limpo, ó e dando uma esfumadinha aqui assim, ó Bom, gente, ó dei uma esfumada aqui nesse preto mas mesmo assim eu vou voltar com esse marronzinho mas é uma coisa bem pouquinha mesmo pra passar aqui também na bordinha do preto, ó pra não correr o risco de ficar marcado E aqui, ó entre um pigmento e outro eu vou pegar um pouquinho mais de pigmento e vou dando batidinhas aqui, ó bem aqui onde ficou o finalzinho do preto Com o pincel limpo, ó venho arrastando aqui, ó que é pra tirar a marcação Então, gente, enquanto o meu cílio seca eu já colei os cílios eu usei esses cílios aqui, ó que é o da Real Love ele é o 747M ó, não sei se dá dano pra ver aí, ó mas ele fica bem naturalzinho, ó e o bom que ele é bem levinho, tá? Vou fazendo aqui a parte de baixo vou passar um lápis preto tanto na linha d'água quanto borrando um pouquinho aqui, ó pra fora também e não chego até o finalzinho do olho, sabe? Pra selar esse lápis eu vou usar esse marrom escuro e vou dando uma pequena esfumadinha aqui, ó nesse lápis preto ó, dei uma esfumadinha e vou usar agora esse daqui, ó pra dar um degradê bem legal sempre eu venho dando uma emendada com essa parte aqui, ó do finalzinho, tá? a gente tá finalizada a maquiagem olha esse iluminador ó, o iluminador da Aldra e o batom é o Marsala da Mahave e o batom é 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 o batom é